Música Estamos de volta com o programa da comunidade Solta essa sirene, Ricardinho, um homem de 34 anos foi morto com uma facada no peito Na frente de um lanche no Japiim, foi nessa madrugada E hoje de manhã, segundo informações, familiares da vítima foram até o lanche Arrombaram o estabelecimento e o saquearam Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, Juscelio Márcia, essa área aqui onde nós viemos, ela fica na rua Polivalente, no Japiim 1 Como nós podemos perceber, é uma área bem movimentada de lanches, né? Durante a noite, a madrugada, segundo a polícia, fica bem movimentada E foi em um desses lanches, nesse aqui, na minha frente Que nesta madrugada, por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira Que um homem, identificado como Ademar Castelo dos Santos Ele que tinha 34 anos, ele foi morto com uma facada no peito Depois de uma discussão com um homem que vendia aqui neste lanche Nós conversamos mais cedo com os proprietários do lanche E eu vou contar a história daqui a pouquinho, porque esse lanche estava alugado Então, o Ademar estava consumindo bebida alcoólica aqui Com um homem que estava com o lanche E eles tiveram uma discussão Durante a discussão, o dono do lanche acabou desferindo uma facada No peito do Ademar, que morreu na hora O rapaz, o autor da facada, segundo a PM, foi identificado apenas como Bob Até onde nós temos conhecimento, que houve realmente uma discussão Já sobre efeito de bebida alcoólica e tudo mais E vieram até umas vias de fatos Onde ele originalizou, parece uma facada no peito O rapaz do lanche, né? Deferiu em cima dessa outra pessoa Que nós não temos um aparato melhor, porque foi no turno anterior Cachaça, cachaça é uma coisa, viu? 12 horas e 27 minutos Vamos mudar de assunto Vamos parar logo direto lá para o nosso agora premiado Agora premiado no ar Tem vinheta? Solta a vinheta aí Não? E a gente está limpando aqui Eu fui flagrada tirando Porque eu estou querendo comer o bolo Não vou comer com esse bolo É do telespectador 3307-2950 Você que ligou durante todo o programa Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro de Manaus Atenção, compensa Alô Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Ganhou! Fala com a nossa produção Fala com a nossa produção e tem que vir buscar o bolo hoje, tá? Até as 5 horas da tarde Quem está falando? Manoeli Manoeli que está falando Clayton Tenório Clayton também canta na noite A partir desse mês, né? Sim, é Na verdade é a partir do mês de janeiro Que o mês de dezembro é muito cheio No meu trabalho E a partir do mês de janeiro A gente já vai estar com novos projetos Aí eu espero fazer parceria com essa cantora maravilhosa Que eu admiro muito Desde sempre Desde que eu conheci Desde que vocês conhecem muito tempo? É Eu tenho uns 6 anos, eu acho É? Por aí, é bastante tempo Que legal O que importa é a intensidade da amizade Não o quanto tempo, né? Que as vezes a gente conhece A pessoa acabou de conhecer Já tem afinidade É A gente vai estar terminando o nosso programa da comunidade Vamos terminar com a Yasmin cantando E o Clayton tocando aqui Mais um grande sucesso aí Mais uma música bem legal Nessa voz linda Amanhã a gente vai receber o superintendente da Caixa Econômica Aqui no nosso programa da comunidade Para tratar sobre renegociações de dívida Então você que está com dívida na Caixa Econômica Fica ligado que tem dicas amanhã Para você renegociar essas dívidas Muito obrigada por ter vindo Obrigada Obrigada a você, querida Uma boa sorte na semifinal Muito obrigada Você vai cantar o que agora? Agora eu vou cantar Bang Bang? Da Anitta Ah, Bang, da Anitta, né? Obrigada, pode cantar Só na Caixa A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade Amanhã tem mais Bem, tem meu tiro certo em você Deixar que eu faço acontecer Bem, tem meu tiro certo em você Deixa que eu faço acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demorar Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem da maldade Com vontade Chega, encosta em mim Hoje eu quero E você sabe Que eu gosto assim Vem, tem meu tiro certo em você Deixa que eu faço acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe